Do chão, do deserto, nasce uma rosa outra vez Provoque a mudança, e eu continuarei a viver É sua esperança, e eu a farei renascer No ar e do chão vão florescer Apague o meu nome, e eu voltarei a escrever Esqueça que existou, e eu te farei perceber E quando disser que eu não vou ser Olhar ao seu redor e vai me ver O fogo que me envolve, me consome E o novo no ser, sempre a vida em mim E nem ao fim, eu fiz o seu desperto E quando disser que eu não vou ser Nasce uma rosa outra vez Você vai me ver, você vai me ver Você vai me ver, você vai me ver E quando disser que eu não vou ser Você vai me ver, você vai me ver E quando disser que eu não vou ser Eu vou me ver, você vai me ver Em meio às minhas cinzas eu desperto E do chão do deserto Nasce uma rosa outra vez Nasce uma rosa outra vez Nasce uma rosa outra vez Nasce uma rosa outra vez